Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio agora a Miria Serra de Lacerda, ela que é a governadora do Rua 34470, é a nossa entrevistada do dia. Vamos falar um pouquinho a respeito da visita dela a Três Lagoas, enfim, das ações que estão programadas aqui para o nosso município. Miria, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela acolhida em Três Lagoas. Miria, vamos falar um pouquinho da sua visita, né? Por que você está cumprindo a agenda em Três Lagoas? Quais são as ações previstas aqui no nosso município? O cumprimento de uma agenda oficial para um governador faz parte de que essas visitas aconteçam a todos os clubes do distrito, onde fazemos uma reunião oficial chamada Assembleia de Clube, que é o momento mais importante que é do encontro desse governador com o clube. E quais são as ações que estão previstas aqui para Três Lagoas? Inclusive, nesta semana, a gente até te acompanhou, né? Num evento que teve no Sindicato Rural, participando do Projeto Cerrado, que é do outro clube Costa Leste. A gente sabe que tem outros grupos aqui em Três Lagoas. Então, você está se reunindo também com essas pessoas dos demais clubes? Eu estou me reunindo com os rotarianos dos clubes, né? E fazendo parte dessa agenda, é também visitas a projetos, entidades que tenham projetos que foram realizados por cada clube Rotary, usando como ferramenta a nossa Fundação Rotária. E qual a avaliação que você faz dos trabalhos, dos clubes, dos rotaries aqui de Três Lagoas, pelo que você já conversou com o pessoal? Eu ainda não terminei a minha agenda aqui, mas tudo que eu já vi, que já pude acompanhar, assistir e ouvir, né? De muito perto, é digno, sim, de referência e de exemplo. Qual que é a importância de um rotariano, de um clube do Rotary? Até gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes qual a função, qual é o papel do rotariano. Para eu falar do papel do rotariano, eu tenho que comentar sobre o nosso Rotary Internacional, que pertence ao mundo todo. Ele reúne profissionais e líderes em torno de uma mesa, por assim dizer, para discutir problemas e encontrar soluções juntos. E é importante de que se lembrem que cada clube expressado pelos seus rotarianos tem um compromisso de servir para que a gente pratique o serviço humanitário. Então, o Rotary nos permite que, através do serviço humanitário, possamos levar às nossas comunidades projetos de grande impacto, que tem um grande alcance, projetos que sejam continuados, que não sejam abandonados, que eles sejam sustentáveis. É desta forma que um rotariano expressa a sua boa vontade, o seu querer em pertencer à nossa organização, através desse servir à comunidade. A gente sabe do papel do Rotary, por exemplo, né, Miriam, na campanha de vacinação da polio, né, da importância que o Rotary é a pessoa que encabeça realmente essa campanha. A gente, inclusive, divulgou aqui recentemente os rotarianos aqui de Três Lagos, o pessoal da Costa Leste, por exemplo, indo nas ruas da cidade, incentivando, convencendo as pessoas de levarem seus filhos para tomar a vacina, porque a gente sabe que a vacinação segue baixa e eles têm esse papel também, né? A maior vitrine de Rotary Internacional é o combate à polio, ou seja, a erradicação da polio no mundo. Nós sabemos que a polio foi erradicada no Brasil em volta de 1994 e a maioria dos pais são muito jovens, que não conheceram ou não tiveram acesso a alguma informação, eu acredito, que fale verdadeiramente o que é a polio e o que ela causa às crianças menores de 5 anos, principalmente. Então, cabe a todos nós, rotarianos, sermos multiplicadores de que a vacina é importante e ela é necessária. Então, que cada rotariano tenha esse senso, esse compromisso, é como cidadão rotariano em multiplicar essa intenção vacinal. Lembrando que, mesmo antes da pandemia, estudos mostraram que o índice vacinal brasileiro estava aquém daquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é em torno de 90%, 95%. Lembrando que existe uma possibilidade de retorno desta polio e o Brasil é um dos países que isso eventualmente possa acontecer. Então, o nosso trabalho, ele está só mais intensificado nesse período de campanha nacional, mas, na verdade, dia de vacina são todos os dias do ano. É importante que todos os companheiros rotarianos tenham essa sensibilidade, tenham esse propósito de levar ao município, de levar à Secretaria Municipal de Saúde ou ao Conselho Municipal de Saúde, colocar ali um integrante seu para que possa somar ao poder público e vice-versa via de mão dupla, para que desenvolvam um bom trabalho junto aos postos de saúde, junto às pequenas comunidades no entorno de cada município, quando existe, para que se estude verdadeiramente o índice vacinal de cada região. E ali, onde estiveram mais baixos, entrar aquele clube de Rotary totalmente motivado, panfletando, levando conhecimento à população, sensibilização à população, principalmente aos pais, aos responsáveis das crianças. Como você avalia, além dessa questão da vacinação, mas durante essa pandemia, a participação do Rotary, enfim, em termos de ajudar a sociedade, qual é a análise que você faz? Por exemplo, do Rotary que você faz parte, do clube que você faz parte, qual é a sua análise? Olha, eu costumo conversar sobre a pandemia no início das minhas assembleias para dizer que foram momentos realmente difíceis para todos, que nós, como pessoas, não sabíamos o que aconteceria conosco, com a nossa família, com os amigos e até com o Rotary. Só que o Rotary é muito dinâmico. Todos nós fomos muito resilientes e flexibilizou, porque criou as reuniões virtuais. E o Rotary não parou, os projetos não pararam, as contribuições não pararam. E cada clube, à medida que o tempo foi passando, cada clube tomou iniciativas diferenciadas, todas, com todos os cuidados pertinentes da época, em plena Covid, para fazer promoções, fazer pequenas ações, que era quase risco zero, todo o rotariano se protegendo e protegendo o próximo. Por exemplo, promoções drive-thru. Então, aconteceram em vários clubes, tanto quanto flexibilizamos para as reuniões de Rotary virtuais. Elas não terminaram. E como tem sido a participação da sociedade? As pessoas estão aderindo aos Rotary? Estão se tornando rotariano? Como tem sido isso? Diminuiu, aumentou? Qual é a análise que a senhora faz? Na verdade, não são as pessoas que aderem ao Rotary num primeiro momento. Nós costumamos a ter o pensamento de que um verdadeiro rotariano reconhece na comunidade outros potenciais rotarianos, para que sejam novos associados. Então, o que nós pedimos é que convide essas pessoas para ações do clube, na entrega de um projeto, participe eventualmente de alguma reunião. E se for o caso, tem que primeiro, o rotariano tem que primeiro apresentar uma espécie de uma ficha sobre aquela pessoa que está querendo ser indicada. Essa ficha é analisada pelo clube e só então é feito o convite a essa pessoa. É de responsabilidade de um rotariano e de um clube trazer novos associados. Da mesma forma, ter o critério, ter a sensibilidade de um olhar de verdadeiramente rotariano para identificar um outro possível rotariano. Após essa pandemia, reduziu ou aumentou o número de rotarianos? Se aconteceu de, infelizmente, termos desligado ou terem se desligado alguns rotarianos durante a pandemia ou na virada de um ano rotário, imediatamente após nós começamos a admitir novos associados. Bom, vamos falar um pouquinho do Rotary Distrito 4.470, né? A senhora, inclusive, já falou aí das ações. Vai permanecer em Três Lagos até quando? E quais são as ações? Até amanhã. Quais são as ações que estão previstas até amanhã? Teremos algumas visitas hoje durante o dia e amanhã de manhã. Amanhã. E como que a senhora avalia o Rotary que a senhora faz parte? Trabalho que tem sido feito, enfim, essas visitas. Tem outros municípios que vocês vão estar percorrendo também? Sim, eu estou chegando perto do meio da minha agenda de viagens, né? Um trabalho muito positivo. Como eu costumo dizer, trabalhamos em equipe. E uma equipe, todos deveriam entender, não são apenas pessoas. Equipe, para mim, a meu ver, deve ser uma soma de energias muito positivas. Então, o que eu tenho a dizer, por onde eu já passei, nós assistimos e participamos de excelentes projetos e ações dos clubes. E, claro, tenho ainda uma agenda muito grande para cumprir. E ficaremos aqui até amanhã de manhã, final da manhã. Tá certo, Miri. A gente quer agradecer pela tua presença. Muito obrigada. E fique à vontade para as suas considerações finais. Eu deixo um grande abraço para Três Lagoas. dizer que eu já conhecia Três Lagoas, da visita do ano do Sérgio Filboá, que meu esposo foi governador 2009 e 2010. Então, eu tenho queridas lembranças daqui. E a gente retornar dois anos depois também, na verdade, é matar a saudade de alguns e conhecer aos novos. Então, meu agradecimento pela acolhida. Nós que agradecemos a sua presença. Seja sempre bem-vinda a Três Lagoas. Viu?